Pessoal, aqui a nova reta Sansei Essa máquina a gente já está trabalhando com ela no mercado Mas a máquina que a gente tinha antigamente Desse modelo aqui era com o solenoide do levantador de calcador Pra fora aqui, né? Então ela foi modernizada, essa máquina A gente embutiu o solenoide do calcador aqui dentro da carcaça Ela veio com um design mais bonito aqui, ó Tá cinzinha aqui, imitando a copra Sendo uma copra de brother, né? O cabeçote praticamente é um cabeçote brother, ó Tá vendo? Tá aqui, ó Os botõezinhos modernizados, né? Tá? NR12 Esse é o modelo da máquina, ó SAG 9100 NPFB Você pode encontrar na Andrade Máquinas Tá aqui o painel de simples manuseio Muito simples mesmo Lápada com três intensidades É, o LED aí ele tem três intensidades, ó Fraco, mais ou menos e forte De acordo aí com o gosto de cada um, né? Tá? As mesas da Sansei vêm com régua E também é um padrão nosso aqui, ó É um padrão nosso aqui As máquinas virem com a rodinha Tá vendo? O cliente adora As Dona Maria aí Adora Tá? Pode ver a máquina aí, ó Não tem motor Facilitando até o deslocamento da máquina Que ela fica mais leve Quando você compra uma máquina dessa Você tem Um custo menor de transportadora Porque as máquinas convencionais Elas são três volumes Essas só dois É uma caixa e uma bancada só Antigamente era caixa, bancada e motor, né? Eu vou demonstrar um pouquinho aqui A máquina funcionando É uma máquina muito macia, né? Muito macia Retrocesso no começo Retrocesso no fim Tá? Aí, ó Intensidade do LED Retrocesso no fim Você pode regular Aqui, ó Nesses dois botõezinhos aqui, ó Você desliga ou liga o retrocesso E tem também um painel de programação Que você pode programar Os pontos pra bolso Pra etiqueta Pra costura livre Tá? Agulha para em cima Agulha para embaixo Aqui também tem esses botõezinhos Que servem pra você dar um retrocesso Aí, ó É uma simulação de pregamento de etiqueta, né? Que você, geralmente, usa nas camisetas Pra pegar as etiquetas Que ficam nas costas, né? Pra etiquetinha retangular Esse é um programinha Que a gente usa Agora coloca na costura livre Ó, costura livre Tá? Aqui, ó Se você quiser dar um retrocesso No meio do caminho Aqui, ó Você pode dar, ó Tá vendo? Fazer esse engimento Costura aí, Luiz Devagarzinho Aqui, ó Tá costurando Devagar Costurando, ó Mais, mais rápido Costura Podemos dizer Tá? Tá aí, ó Tá aí, ó Todas as máquinas da Sansei Por ela vir com o selo da NR12 Os manuais são todos em português Tá? As etiquetas também De segurança da máquina Também são todas Estão todas em português Pode observar aqui, ó Tudo escrito em português Esse é um padrão Esse é um padrão de qualidade Nosso Tem foto objetos Esse daí Mais uma Sansei Zinha Uma reta eletrônica Que a gente Está colocando no mercado Procure um revendedor autorizado aí Em qualquer lugar do Brasil